Boa noite, meus irmãos queridos. Boa noite. Está todo mundo animado, depois da festa, né? Sobrou, sobrou só na foto. Então, gente, boa noite e muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite também ao pessoal da Pesquidão. Mais uma noite juntos. E hoje nós estamos recebendo o nosso querido irmão Valmir, pela primeira vez fazendo uma palestra aqui. E eu espero que todos nós possamos aproveitar muito. Ele vai falar de um assunto importantíssimo, né? Porque a gente acerta aqui e tropeça aqui, né? Então, você vai vencer o mal a cada cinco minutos, assim, né? Então, é um tema muito interessante. Eu espero que todos nós possamos adquirir aqui conhecimento. Mas antes da gente passar para ele, só quero perguntar para vocês o seguinte. Quem daqui está fazendo o evangelho no ar? Levanta a mão, por favor. Muito bem, parabéns. Aqueles que ainda não fazem o evangelho no ar, procurem começar o quanto antes. Porque é uma corrente que nós devemos manter acesa, né? Essa chama do conhecimento e a luz da proteção. Porque quem pratica o evangelho tem tudo isso. Conhecimento, entendimento e proteção. Além do que, a gente se sente tão acolhida, tão amparada, né? Nosso ar fica iluminado, cheio de mãos e luz. Não devemos esquecer dessa prática. Porque entre as religiões, o que nós aqui não somos praticamente uma religião, né? Mas lembrando da religiosidade, os nossos irmãos católicos fazem novenas, fazem, sei lá, uma série de coisas, né? Na linha, para se manterem conectados, para manter o lar abençoado. Os evangélicos é a mesma coisa. Então, nós também devemos fazer a nossa parte. Não podemos negligenciar. Ah, Deus sabe tanto que eu preciso. Sim, Ele sabe. Mas você tem que pedir. Você tem que conversar com Deus. Ele tem que saber que você está ligado com Ele. Aí a gente fala assim, ah, não preciso pedir perdão a Deus. Precisa sim. Deus não sofreu. Ele nem precisa perdoar, mas é nossa obrigação de perdão. Para termos consciência de como não somos falhos. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Que está lá no evangelho, se nós precisamos. Então, quem ainda não tem o hábito de ler, por favor, gente, vamos começar. Bom, então nós vamos preparar o nosso ambiente aqui com o nosso irmão, para todos nós. Librando muito, saudando os irmãos da espiritualidade e da cristão, que vêm com muito carinho para cuidar de nós. Aliás, quando nós chegamos aqui, eles já estão aqui há muito tempo. E a cada um de nós, eles dedicam um carinho todo especial, uma bênção, uma energia, que eles veem que nós estamos pedindo. Então, vamos, de olhos fechados, levar aos nossos mais sinceros agradecimentos a Deus, por tudo que Ele nos oferece. Desde o momento em que acordamos hoje, para amanhã, que pudemos realizar tantas coisas, porque temos saúde física, mental e espiritual. Por isso, Senhor, te pedimos hoje pelos nossos irmãos mais necessitados. Aqueles cujos, aqueles cujos faltam estudo, desde a saúde, até as condições mais básicas de vida, que nós possamos lembrar desses irmãos todos os dias. E quando for possível para nós, podemos ajudar mais efetivamente esses irmãos. Vamos também agradecer a casa, essa casa que nos abriga, onde Jesus nos dá as condições para aprendermos, recebemos o auxílio que muitas vezes necessitamos, não só para nós, como para os nossos entes queridos e para toda essa humanidade. E a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que a estenda seu manto azul sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que neste momento estão em situações que nós nem imaginamos. Pelos doentes que estão nos hospitais. Pedir forças para os nossos profissionais da medicina, enfermeiros, todos que se dedicam ao auxílio. Que nós possamos, ao sair daqui hoje, levar esse sentimento de amor dentro de nós, a fé que devemos cultivar todos os dias, em todos os momentos, e a confiança em Deus. Deus, que tudo sabe, tudo pode, tudo ver, com certeza está pedindo de cada um de nós. E é assim que nós dizemos. Mãe a nós que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas vidas, assim como nós perdoamos aos nossos perdedores. E não nos deixeis cair em tentações, e lembrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Deus. Esses dias em casa eu estava conversando com a minha esposa, com meus filhos. O que não faz essa dificuldade hoje? Seja ela material, seja ela na questão física, na moral, todos nós. Por quê? Faz parte da nossa estadia aqui no plano terrestre. Mas, o pilar espiritual dentro do lar, como faz a diferença. Tem momentos que eu achava que eu não iria aguentar. Recomeço, nós vamos falar sobre isso. Reinício. Recomeçar de mestre para aprendiz, orgulho, egoísmo, tudo de cornoera. Mas você tem uma coisa chamada de Jesus, Deus, espiritualidade. E a gente está aqui para isso. Senão a gente não vai aprender. A Bete falou isso para mim. Eu queria começar assim. Muito obrigado. Quero agradecer também o convite. A Bete pegou a gente assim, olha. Ela investigou, ela e o João investigou. A gente é um grupo musical que a gente toca aqui. Não sei se vocês já viram já. Alguém já apresentou aqui é o Peço Cantada. Aí já veio a Tânia. A Tânia já veio. Veio o Fabiano. Sou eu. Estou faltando mais um. Então, a gente tem que compre a meta. Faz parte. Não adianta esconder. Quando a gente sabe, não adianta só esconder. Está tocando ali. Então, a gente, todos nós somos palestrantes. Aí, a Bete falou, quero vocês lá. E a gente vai falar de um tema. Uma gratidão enorme. Enorme mesmo. Muita gratidão para o João. Obrigado. Oh, puxa. E a gente vai falar de um tema bem bacana. Vencer o mal. Né? E quando a gente fala em vencer o mal, a gente vai falar dessa passagem de Paulo de Darsen. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando a gente fala de mal, 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 a gente sempre vai para o lado negativo, né? Um dia eu estava assistindo uma palestra com uma pessoa. Ela falou assim para mim. O mal é um bem mal entendido. Qual o momento que a gente vira a chave da nossa vida? Qual o momento? Será que você está bem? Cara, se eu for ver, eu não estou nem nem para quem está mal. Aí perguntou, qual o momento que você consegue se enxergar? Qual o momento que você começa a ver o próximo? Qual o momento que você começa a dar abertura para você em questão de oportunidade, evolução espiritual, moral? Qual que é esse momento? É o momento que você não está bem. Ou seja, você está mal. Então, se a gente for ver o mal, o mal, ele é necessário. Ele é necessário. Sem ele, a gente não consegue atingir nossos objetivos. mas o sofrimento, ele é opcional. Não é necessário, mas o sofrimento é opcional. Volto lá no nosso pilar espiritual. Bom, se eu tenho nós aqui, isso é muito gostoso, porque tem lugar que a gente vai, porque não é que a gente não é da doutrina espírita, né? Então, até agora você tem que segurar. Você vai fazer uma palestra fora, alguma coisa? Mas nós temos aqui uma coisa muito bacana, que é o quê? É a nossa doutrina o quê? Consoladora. Então, a gente sabe que a gente está passando por isso por um objetivo, a gente sabe disso. Recentemente, eu fiz uma aula sobre provas e expiações, certo? O que são provas? Provas é a que nós escolhemos. Expiações são nossos débitos. Não importa, você está devendo. Não adianta, você vai ter que pagar. Não vai ser nessa encarnação, pode ser na outra. Deus até, você está indo muito bem assim. Deus, isso está no livro dos Espíritos. Eu vou falar uma linguagem nossa, tá bom? Deus vai acordar assim, ó. Essa aqui eu vou dar uma liberadinha pra você. Você não vai pagar essa expiação nessa. Mas está me devendo. Na próxima você paga. Mas as provas que a gente escolhe, não tem jeito. E às vezes, quando eu estou passando por dificuldade, eu me pergunto assim. Falei pra minha esposa, até. Minha esposa está aqui, né? Eu não vou ficar olhando pra ela. Mas eu falo assim pra ela mesmo. Será que eu escolhi essa prova? Será que eu quis isso pra mim mesmo? Será que é isso que a gente escolheu pra gente? Sim. E essa é a grandeza da doutrina espírita. Ela te dá essa oportunidade. E a gente consegue enxergar mais além, porque a gente sabe que a gente está aqui por uma passagem. A vida continua. Nós estamos dentro de uma carcaça aqui, de um corpo. Nós estamos por um período preso a essa matéria. Mas a gente tem essa possibilidade de seguir em frente. É muito desafiador, né? Até na minha providência fala que é muito difícil. É muito desafiador, né? Quando a gente acha que não vai aguentar, o que Jesus nos disse? Ele dá o quê? O fardo pra cada um. E a gente consegue o quê? Carregar. Então pode dobrar as pernas. Pode chorar. Pode esperenhar. Mas é o fardo ideal. Nos Deus. Nos Deus. É? Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Então qual que eu falo sobre isso? É... Eu vou ter que vir aqui agora, João. Você tem que ver esse negócio que a... O João tá querendo brigar comigo que eu não sei ficar parado. Eu tô passando mal. Não, 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 não. Eu gosto de sambar. Viu? Você tava até ali normal. Então, tá bom. Até aqui eu posso. Ah, hoje o negócio? É. Nós vamos... Ah, isso daí. Nós vamos falar o quê? Sobre a transformação planetária. Nós estamos passando por um momento ímpar em nossas vidas. O que que significa isso? Muitas vezes a gente não está sabendo lidar... Lidar com as nossas dificuldades. Então a gente tá passando por momentos aqui, ó. Coloquei aqui, eu coloquei algumas situações aqui. Isso daqui... Eu até... Tem umas coisas que eu escuto, gente. Eu sou de um centro. Eu comecei... Não sei lá quantos anos da presa. Que é minha esposa que me converteu. Ela não era nada. E eu não gostava de uma doutrina espírita. De espiritismo, eu não gostava. Tá bem feito. E aí... Eu começava a fazer minhas aulas e tinha coisas que eu não fechava pra minha conta. Então... Eu era... Minha primeira era Santomé. Altomé. Altomé nas aulas, né? E quando os caras começaram a vir pós-Covid... Ah, isso é um novo normal. Isso é um novo normal. Não é isso que a gente tava ouvindo? É um novo normal. Que normal que é esse? Cara, a gente tá acompanhando quem é um louco. Que normal. É um reinício. Não tem um novo normal. Não é normal mais. Não tem como ser normal. Né? Então, uma das coisas que a gente vê isso daí. Dificuldade de sociabilidade. A gente vê a dificuldade hoje em dia, principalmente jovens, adolescentes, a questão de sociabilidade. Tá muito difícil hoje essa questão de sociabilidade. Existe um... Como é que chama? O pertencimento. Você não consegue ter um pertencimento, um senso de pertencimento perante as pessoas. Muitas vezes você participa de grupos e outras coisas. Parece que ficou fechado essa questão de sociabilidade. Você participa. Não vou falar o nome das entidades. Pra você estar dentro de um grupo social. Mas você vê essa dificuldade. Né? Você vê aquela desintegração familiar. Violência no ar. Sempre vimos? Sempre. Mas de jeito que tá, gente. Tem situações que... A minha mãe... Eu vou na casa da minha mãe. Minha mãe assiste tudo. Né? Minha prima tá ali também. Ela deixa mentir. Minha mãe adora assistir esses programas de... Ah, não. Nem seus nomes. Eu fiz uma lavagem cerebral. Eu tirei. A gente não assiste mais. Cada um. Cada um. Porque, cara, você assiste tudo lá. Você sai na rua sim. Vamos pegar. Vamos matar ele. Porque, cara, é absurdo. Aquilo ali é um negócio. Você começa a passar a morte. Você passa uma. Tocogum. Sofredor. Tá. Aquilo vai te entrando na cabeça. Você não aguenta. Então, você pega aqui. Voltando aqui. Esse item. Quais matando filho. Filhos matando pai. É coisas absurdas. As brigas de casais. As mortes. A gente está vendo isso muito acentuado. Muito forte. Eu não assisto. Se você pegar uma internet hoje. Qualquer coisa. Se abre o celular. Você vê coisas absurdas sobre isso. Então, você vê que isso aqui acentuou muito. Voltando lá. Nós estamos na transformação planetária. Certo? E a outra. A inversão de valores. O que é essa inversão de valores que eu vejo hoje? As crianças e os pais. Vamos lá. Eu vou te falar de família. Crianças e pais. Aí, você vai, por exemplo, no shopping. Em algum lugar. Você vê no mercado aquela criança. Dando aquele escândalo que eu quero, eu quero, eu quero. Ao ponto que põe a mãe sede. Certo? Ela atende a necessidade da criança. Ela dá para a criança o que ela quer. Às vezes, sem condições financeiras. Fazer três vezes o cartão. Mas, porque... Essa inversão de valores. Na minha... Na nossa época. Qual a minha, né? Na minha época. Se eu fizesse isso para o meu pai e a minha mãe. Eu tomava. As pernas acharam nada. Tomava. O que você vê hoje? As crianças mandando em paz. Vamos ficar em família. Eu quero ficar em família. Eu quero... Essa inversão de valores. Mudou. Mudou quem é pai, quem é mãe. Você vê totalmente diferente. Você vê assim. Em casa, a gente tem dois filhos. A gente tem 19 e 19 e 15. E a gente passou muito esses valores morais. E quando a coisa sai um pouquinho da coisa. A gente falou. Pô, pô, pô. Não é assim não, cara. Não foi assim que eu aprendi, não. Eu amo meus filhos. Mas tem um limite. Se tiver que ir pelo lado. Não gosto. Dessa lado de violência bater. Se você não. Isso é o F.O. É retrógrado. Isso. Você vai perder tudo que você ensinou. Nada. Mas assim. É a conversa. A conversa. Então você vê hoje muitas inversões de valores. Essa transformação, né? Falta de tempo. Gente, o tempo diminuiu. O que vocês acham? Sim, eu amo. Sim. Eu acho que tem vocês que são preguiçosos. Diminuiu. Eu estou brincando. Eu não sei o relógio de vocês. O meu está uma loucura. O meu está uma loucura. Mas o que acontece? Não vou entrar na questão da ciência. Porque a gente já viu alguns relatos de mudança disso, daquilo e tal. Mas vamos falar no nosso tempo. Como é que a gente está digerindo o nosso tempo? Às vezes a gente... Não está aqui dentro da minha esposa. Às vezes a gente pega um celular. E eu não tenho, por exemplo, tempo de visitar meus pais. Ficar duas horas com meus pais. Ir lá, dar um beijo nos meus pais. E conversar com eles duas horas. Mas se você pegar o celular. Você tem um negócio lá que entra. Até esqueci o aplicativo dentro do celular. Como é que chama? Quem é? Hã? Não. O tempo que você fica no celular. Bem tarde. Você fica lá e você fala. Fiquei 20 minutos. Vai lá para você ver. Duas horas, três horas. Né? Aí o tempo diminui mesmo. Deixa eu adivinho. Eu não tenho tempo para conversar com vocês. Não tenho tempo para conversar com meus filhos. Minha esposa. Com meus pais. O tempo diminui. Mas é uma das coisas. Mas o que acontece? A falta de tempo. Hoje todo mundo que vai marcar alguma coisa. Olha, eu estou sem tempo. Meu, meu Deus do céu. Eu não consigo. Eu não vou chegar lá. Tá bom. Perdas e dores. Estamos falando pós-colite. Quem que não teve perdas e dores? Quem que não passou por isso? Todos nós fomos afetados. Foi dentro da família. Foi no vizinho. Foi um parente próximo. Todos nós tivemos perdas e dores. Por isso que eu não concordo com esse novo normal. Não é. Não é normal, poxa vida. É muito forte. É recomeço. A gente nunca participou de uma guerra. Mas é como se a gente fosse uma guerra, né? Você vai e daqui a pouco você vê seus amigos, parentes, morrendo. E você fica até... Será que eu posso não sou eu? Não sou. Como é que é? Qual é a dor que a gente está fazendo de tudo isso ainda, né? As pessoas invisíveis. Eu adoro falar esse tema. Que é o quê? As pessoas. Os moradores de rua. E, aliás, eles me corrigiram. Eles falaram que são moradores de calçada, não de rua. Porque eles vão na rua e morrem. Eu falei, se eu é morador de rua, eu falei, não. Eu sou morador de calçada. Se eu estiver na rua, eu morro. Fico pelado. Então, você está certo. Não esquece isso. Uma época atrás nós fizemos um trabalho. Entregar umas marmitas, etc. Na rua. Que era uma coisa que a gente tinha. Tinha uma sobra de comida. A gente começou a fazer esse trabalho. E você enxergar essas pessoas. É que a maior diferença que ele fazia é o toque. Você focar. Você não precisa levar a marmita. Você não precisa andar a roupa. Toca. Qual é o seu nome? A coisa mais gostosa que tem é que a pessoa fala o seu nome. Como é gostoso quando a pessoa chega e fala assim. Como é que você faz? Ele sabe, meu amor. Isso é muito importante. Sabe? A gente já olha para o cara e já olha invisível. Ele é pedido. Ele é pedido. Eles não tomam, mãe. Eles são drogados? Também. São alcoólicos? Também. São todos. Mas. A gente tem o ensinamento básico de Deus. De Jesus. Qual é a diferença dele para nós? Então, essas pessoas que são as invisíveis. São essas pessoas que passam fome. São as pessoas que estão desempregadas também. Passando por esse grande desemprego. Qual é o exercício que eu faço? Por isso que eu não posso assistir esses programas aí, viu? Na hora que o cara estiver vindo e colocar um... Ainda bem que aquele negócio só nem sedante que aquela água. Jesus Cristo. Ele joga no vidro assim. Que no prédio fica com mais óleo ainda, né? Na hora que ele vai, eu paro. Eu falo assim. Para, para, para. Pessoal, lavei o carro agora, rapaz. Você está louco? Aí ele já fica nervoso. Eu falo assim. Como é que é seu nome? Aí ele fala. William. Ô, caramba. Você é um homem inteligente. Começa a conversar com esses caras. E pergunte o que eles eram. Eu nunca falei e pergunte. Eu já achei médico. Eu já achei que eu falo inglês. Eu já achei que eu falo francês. Eu já achei que eu falo empresários. Para. A gente nunca fez. Para e pergunte. Pergunte. Então, eles não são tão invisíveis quanto a gente imagina, né? E aí, outra. Nessa transformação de tudo, nós temos que ter aqui o corpinho padrão. Por exemplo. Se o cara é gordinho, se vocês olharem para mim, o pau vai fechar. Se o cara é gordinho, ele já fez palestra. Ele está fora do padrão. Já não é. Não é normal lá. Já está errado. Então, você tem hoje. O tanquinho certo. Etc. Certo. Você inverte, inverte. Você busca um corpo. Você vai buscar. Você sabe que isso é a questão do ter. É a carência. É a necessidade. Porque e o ser? O que nós somos? Então, eu tenho isso. Eu tenho o músculo. Eu tenho tudo que vocês podem ficar passando. Eu não vou ficar citando. Mas o que eu sou? Eu sou nada. Eu sou vazio. 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 Doentes emocionais. Isso daqui pegou muito. Nós estamos tendo saltíssimo. Eu posso convidar, né? Eu posso convidar. Eu até coloquei aqui, ó. Eu vou ler aqui. O suicídio hoje é 70 mil pessoas no mundo. É o nosso número anual de mortes. 700 mil pessoas. Perdão. 700 mil pessoas morrem no mundo. E, no Brasil, são 14 mil mortes de suicídio ao ano. 38 mil por dia. Esses dados foram da OMS. Detalhe. De 8 a 16, 17 anos. Desintegração da família. Existe. Na nossa época, existia a babá, não tinha? A babá. Veja, o melhor babá que tem é o celular, cara. Dá um iPhone para o seu filho. Esquece ele. O que você tem? Ele tem o melhor iPhone e a melhor babá do mundo. Esquece. Hoje, os pais levam as crianças para a escola. Olha só o que eu vou falar. E é forte. Se alguém não concordar, depois me fala do final da babá e me procura. Eu não suporto. Eu não aguento. Eu trabalho. Eu sofro. Meu chefe. A pressão. Eu não consigo bater minhas metas, meus objetivos. Chega em casa e é meu filho. O meu filho, ele quer meu colo. Ele quer meu braço. Só que ele não vai pedir. Ele vai puxar. Ele quer comida. Ele quer hambúrguer. Ele quer cachorro quente. E ele na capa. Então, eu não vejo a hora de levar meu filho para a escola. E eu deixo ela meu filho. Ele precisa aprender. Mas que ele fique em um período que é o período normal. Mas se tiver integral, melhor ainda. Deixa ele em um período integral. Ele está noites de mim. Eu estou terceirizando. Meu amor. Aí você vê que ele entra com um BDH. Ele vê que ele tem um monte de problema. Qual que é o fundo disso? A falta de amor, de carinho, de dó, de abraço. É isso que a gente vê no início, não é? Então, você vê esses detalhes aqui. Então, vamos lá. Mas, a benignidade de Jesus. Qual que é o Jesus? O que Jesus trouxe para a gente? Vamos vir aqui, João. Vamos pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Aí já serve. Pronto. A mensagem que Jesus nos dá é a alegria. Porque tem um caráter profundamente consolador. Outra coisa. Quando a gente está fazendo uma palestra. Quando a gente está falando de Jesus. Jesus é alegria, gente. Jesus é felicidade. Sabe? A gente vê alguns rituais. Algumas coisas. Ele não necessita nada disso. Jesus fez para a gente a esperança. A fé. Ele vem com muitos verbos de ações. Não importa quanto nossa vida. Vamos lá. Atravesse dificuldades. Com fé e esperança, vencemos as maiores tempestades. Com fé e esperança. Tudo o que nos acontece está dentro do propósito divino e nas suas leis. Lembra o que eu falei? Nossas provas. Dá uma olhadinha. Acho que é da parte de 618. O livro dos Espíritos sobre provas de espiaçórias. Não há engano. A aplicação da lei. Não há injustiça. É a lei da causa e efeito. Aí tem essa passagem de Tiago aqui. Tiago fala que as dificuldades e provações dê motivo de muita alegria. Quando você começa. Se você pega uma leitura dessa. Você começa a se questionar. Por que é muita alegria? Por que é muita? Muita é uma coisa que está tão certa. Otávio, 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 Otávio. De muita alegria. Deve um motivo de muita alegria pelas dificuldades e provas que você está passando. Pelas dores que você está passando. O que eu falei para vocês lá do mal? O que o mal faz com a vida da gente? É o quê? Um divisor na nossa vida. É uma chave que vira a nossa vida. Tiago diz exatamente isso. Por quê? Imagina a gente. Como é que chama? Uma vida boa. Olha lá. Dá um carinho de lá, hein? Aquela que a gente vê. Aquela azul. Que tem aqueles palafintes. Não é, né? Pelo amor de Deus. Vê no mar. Aquele ventre. Imagina você na rede. Vem. Como que eu? Ela balançando a rede ali. Bora, bora. Bora, bora. Olha lá. Boa. Água de coco. Balança com a rede. Esses três horas. Olha para a rede. Olha para a rede. O que a gente está aprendendo com isso? Por que a gente se evolui com isso? Não é verdade? Então, dê graças para os motivos que a gente passa por dificuldade. É exatamente isso. Deixa eu voltar lá. Tá. Boa. Eu estava falando a parte essencial. Haroldo Dutra. Gosto muito do Haroldo. Haroldo fala que nós temos duas mãos niveladoras. Duas mãos niveladoras na parte da terra. Uma das mãos é a mão quando nós estamos doentes. A gente se torna igual. Tudo se torna igual. Não existe pobre, não existe raça, não existe sexo. Ao ponto que, quando nós vamos visitar um ente ou um amigo doente no hospital. Quando a gente fala assim, eu vou lá, eu quero falar com o Valmir. Aonde que ele está? O que a menina da recepção fala? Ele está na laber, no leito? Quatro. Não tem não. Os prontuários dos médicos, da enfermeira, não tem nome. É o paciente do leito, três, doze, doze, onze, dez. Você perde até seu nome. É uma mão niveladora da doença. A partir desse momento, você começa a ver que todos somos iguais. Qual que é a outra mão que Haroldo diz? Que é a morte. A mão niveladora da morte. Chegou o nosso momento, chegou a nossa data. E não, nosso deadline reencarnatório. Não tem nada nesse mundo, não existe. Não existe. Então, não adianta. Somos todos iguais nesse momento. São nossas mãos niveladoras, né? E aí, a gente falando do mal. Aí, eu pergunto para vocês, olha lá. Como são nossas reações com o outro, quando somos tratados mal? Como é que é a nossa reação? Vamos lá, vou perguntar para vocês. Eu, por exemplo, coloquei aqui esses exemplos meus. Eu, por exemplo, será que a gente fica tranquilo? Eu fico tranquilo, cara. Tanto eu estou tratado mal. Olha aqui, é isso que é minha cabeça. Eu fico bem tranquilo mesmo. Não me afeta. Né? Aí, outra situação. Então, será que a gente é compreensível? Sim. Quando eu sou tratado mal, eu penso assim. Poxa, essa pessoa está passando com dificuldade. Ela tem a sua irmã dela. Eu compreendo, mãe. Então, eu não vou nem esquentar a cabeça. Não vai me abalar na sua mente. Não vai atrapalhar meu dia, minha noite. Eu compreendo ela. Não tem problema. Ou, se torna um questionador, né? A pessoa te tratar mal, o que você fala? Está acontecendo uma coisa com você? Você começou o seu dia errado hoje? Você está passando com alguma dificuldade? Você começa a questionar a pessoa. Por que está participando mal? Você não aceita aquilo também. E? A lição de moral. A lição de moral sempre tem uma historinha para contar. Essa historinha é assim. Eu parei o carro um dia. Não posso falar onde que é. Vocês vão saber. E tinha um senhor tomando conta dos carros. Um senhor. Eles até um coletinho e tal, tal. Aí, eu estava assim. Eu tinha que ir visitar um cliente. E eu tinha palestra nesse dia. Então, eu estava pensando no cliente. Estava na palestra. Ou seja, eu acho que eu não estava naquele momento. Eu estava em desdobramento. Eu não estava. Não estava conectado onde eu estava. E eu sei que esse senhor falava comigo. Falou. Não sei o que ele falou. Eu fui andando. Estacionei o carro e ele foi andando. E ele... E quando eu estava na rua, ele gritou. Ô, seu surdo! Aí, eu... Não é possível, cara. O cara me chamou de surdo, meu irmão. Não é possível. Aí, eu fui lá. Aí, eu conversando com o cliente. O cliente falando comigo. E eu sou assim. Eu falei. Cara, eu não queria esse cara. Não é possível. O senhor, o povo, eu tenho que ir surdo, meu irmão. Ó, meu atendimento com esse cliente foi horrível. Foi inquérito. Porque eu só ficava lembrando do cara. Tá. Aí, não é possível que eu cheguei lá. Não é possível que eu cheguei lá. Não é possível que eu cheguei lá. Aí, eu falei assim. Você me chamou do quê, ali? Não, de nada. Como é que você me chamou de surdo? Ah, eu chamei. Você não estava me ouvindo? Eu falei. Você sabe quem que é surdo? Surdo é você, rapaz. E eles aí, comecei a... Missão de moral. Missão de moral. Aí, eu sentei no carro. Aí, eu sentei no carro. Eu estou trabalhando. Estou bem. Minha palestra à noite. Era mais ou menos sobre isso. Chamava Compreendendo. Uma palestra do Paulo. O Paulo de tarde. Compreendendo. Eu falei assim. Cara, não é possível. Aí, eu peguei a minha carteira, né? Com aquela raiva. Não me engano. Aí, eu falei. Cara, deixa-se hipócrita. Isso é hipocrisia. Aí, eu peguei a minha carteira. Eu dei uma mãozinha. Ele lá. Chamei a minha pessoa. O senhor me distorpe. O senhor me distorpe. Muito grande. Eu estou fazendo um problema. Esse cara me distorpe. Eu pedi o dinheiro para ele. Eu nem obrigado. Ele falou. Não é obrigado. Aí, quase quando ele reu. Eu falei assim. Dá o dinheiro de volta aqui. Não é? Não é possível. Então, aí é que acontece. Nessa hora que você está tratado de mal. Isso está demoral. Você quer dar isso. Isso é o melhor, né, cara? Raiva. Quem que passa raro? A maioria. A maioria. Quem não passa a conta para trás de mal. Não tem como. Isso daí, né? Explosivo. Tem pessoas que se esplodem. Explodem de uma maneira que eu... A gente costuma dizer lá em casa que a gente vira o Hulk. Claro que eu viro o Hulk mesmo. Para. Aí, a gente... Calma, 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 calma. Eu falei. Tá bom. Então, segura aí. Porque a gente não aguenta, né? Violento. A gente vê muitas pessoas violentas, passando mal as pessoas violentas. Trânsito. Hospital. Seja onde for, tiver fila. Vai onde é a fila, precisa gravar. Tem um protofonho, você vai assistir e pode ser nas filas. Quando você for no banco, no médico, no dentista, fica nas filas. É incrível como tem as pessoas totalmente descontroladas, né? E... Eu tenho muito para vocês. Quem somos nesse momento, né? O que é que nós somos nesse momento? A gente brinca, a gente fala, acho que é alegria. A gente tem que falar quando é isso. Eu gosto de fazer uma palestra assim, mas... O que é que nós somos? Atrás de que que nós estamos, né? Se escondendo. Qual que é realmente o nosso gatinho emocional, né? Tem uma passagem do Chico. Que... Vocês devem conhecer. O Chico, ele tinha uma cadelinha, não é isso? Bem conectada com essa cadelinha dele, né? E ele saia, ele ficava até tarde, né? Na cidade, realmente, o único que eu venho não chegava. Uma, duas horas, três horas, ele gostava de tomar um café e... Ficava com a cadelinha, conversando com ela e tal. E a cadelinha dele ficou doente. Ela estava ficando muito, muito doente. E a vizinha que gostava muito do Chico, pegou aquela cena e fez o quê? Eu vou ajudar o Chico, vou tirar esse sofrimento dele. E deu veneno para a cadelinha. E ela ficou caladinha. Aí o Chico ficou decepcionado. O Chico não está pra nada. Aí vem a irmã, né? A irmã é a coisa da nossa vontade de mundo. Ficou, por que você está assim? Ah, eu esqueci o nome. Até o nome da cadelinha, né? É, a cadelinha morreu. E ele falou, se eu estou triste. Ele falou, se eu estou triste com as notícias? Ele falou, se é. Ele falou, e você sabe quem fez isso pra você? E a irmã do Chico tinha falado pra ele, tinha sido a vizinha. Eu falei, eu sei. Eu sei quem foi. Eu disse, então tá. E por que você está assim? Ele falou, ó. O padrão que você está, você está atrapalhando as reuniões mediúnicas. Tem uma nuvem preta em cima de você. No seu peito. Você está atrapalhando as reuniões. Dá pra você mudar isso daí? Mas como que eu vou mudar? Eu morreu. Eu falei, tudo vai morrer. Você sabe disso. Por que você está preocupado com isso? Vem fazer o seguinte. Pra você deixar zerada essa história com a tua vizinha. Você vai perguntar pra ela, qual é a coisa que ela está mais precisando. E você vai dar de presente pra ela. Aí ele mandou investigar. E ela queria uma máquina de postura. Nessa época, a máquina de postura era muito cara. Aí Chico fez o famoso carnê. E comprou essa máquina de postura. E eu me deu de presente pra ela. Aí Emmanuel chegou pra ele pra você. A gente se põe. Vamos pegar essa grandiosidade. Não somos Chico. Mas somos Chico também. Por que a gente fica se colocando aqui, se classificando aqui, né? Se a gente está aqui de passagem. Se Jesus vem e fala pra gente fazer o bem. Fazer a paz. Não fazer o mal. Por que a gente fica se perdendo nisso? Por que a gente se enroça nesses detalhes? E a vida não anda, né? Livro dos Espíritos, olha. Qualquer duas perguntas aqui, olha. Como se pode distinguir o bem do mal? Verdade. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que se afasta. Ou seja, se está dentro da conformidade, não tem que estar ao contrário, não. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal. E crer que faz o bem enquanto na realidade faz o mal? Olha que fantástico isso. Jesus vos disse. Vede o que quereis. E se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Pensamos bem? O outro não é tão o outro quanto nós pensamos. Então, a gente joga a culpa no outro, a gente joga o cagado no outro e essa culpa está em nós. Ou seja, o que Jesus diz aqui nessa hora? Não faça para o outro e não deve passar para você. Não é simples essa regra. As pessoas falam de vícios, né? Ah, eu não bebo, não fumo, não sei o que, não sei o que. Mas todos nós aqui temos vício aqui de homem. Eu sempre falo nas minhas palestras todas, buscar para uma que aposta, desses financiados que nem eu. Eu não posso andar, já. Sabe qual que é? Julgamento. A senhora é para as pessoas assim, ó. O senhor já desenhou tudo, já quem é a pessoa. É inacreditável. E a gente também é julgado. Da mesma maneira, a moeda é a mesma, dos dois lados, né? E aí, o que acontece, esse mal? O que é o mal, então? O mal, segundo Emmanuel, nessa passagem, gente, falava de vida eterna, capítulo 10, também está essa lição que ele está falando aqui. E o que ele fala do mal? O mal é o dragão do ensino que nós estamos dentro da gente. É esse lado, eu vou pulando aqui, tá bom? É esse nosso lado sombra. A gente tem isso na psiquiatria, no definido, esse lado sombra nosso. E nós temos também a Joana, com várias obras dela, falando que esse lado sombra nosso. É o lado que nós não nos conhecemos. Esse lado, ele pode ser até uma questão reencarnatória. E a gente traz conosco isso, né? E, ao mesmo tempo, é esse nosso lado, que a gente não tem esse controle total, né? Aqui a gente coloca aqui, ó, que é o arquivo secreto. O que eu falo que é arquivo secreto aqui, ó? É o gato do esquecimento. Esse aqui é o nosso arquivo secreto. Eu vou falar já já sobre isso daí, né? E são momentos de explosão que não nos reconhecemos. Ou sim. Quem já passou por isso aqui, né? Você dá aquela explosão, você começa a falar coisas, você começa a... Aí você para lá, 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 você sorriu? Não, não sorriu. Ou? Sorriu. Em que momento eu estou explodindo? Qual momento que eu estou? Com quem que eu estou fazendo isso? Né? E Santo Agostinho. Santo Agostinho ele coloca lá. Toda vez, né? Os partidos deveriam deitar. Ele se questionava. Onde errei? Então ele coloca. Errei em respostas, comportamentos, ações. O que eu deixei de fazer para o próximo? Eu fiz o bem? Ou fiz o mal? Como é que eu estou perdendo uma coisa? Qual é o nosso tempo? Fez não. O que era? 20 e 40. 10 para as 9. 10 para as 9. Então ele fazia esse questionamento dele. E eu tenho que contar essa historinha, que ela é muito legal para a gente gravar isso daí também. Morava a mãe e a filha. Elas eram bem simples. E a mãe era uma excelente boleira. Ela fazia o menor voo da cidade. Ela era muito requisitada. E ela tinha uma vizinha. E ela tinha uma vizinha. Aquela vizinha. A daquela vizinha. Ela provocava tanto, que já não dava certas provocações. Então ela pegava todos os lixos que ela tinha na casa dela. Ela pegava o lixo e jogava no quintal da mãe e da filha. Jogava no quintal. A mãe ia lá, pegava o lixo e levava para o lixo. A filha não se conformava. Mãe, ela tem que pegar essa mulher. Mãe, ela tem que falar com ela. Mãe, não é possível. Bom. A filha saiu, foi fazer a entrega de bolo. Quando voltou, a mãe falou assim. Filha, entrou uma encomenda para a gente maravilhosa. Vamos fazer um bolo. Então, o mais caro que a gente tem é o que a gente mais vende. E a gente vai fazer a entrega desse bolo. Para essa pessoa. Quem que é, mãe? A pessoa mentira. Mas, mãe, vamos fazer um bolo. Fizeram aquele bolo maravilhoso, lindo. Perfeito bolo. Colocou na embalagem. Ela falou assim. Mãe, mas a pessoa não vinha tirar. Não, mas vamos levar. Aí saiu as ruas. Saíram pelo portão. Estou à esquerda, na rua. Aí me lembrou. Mãe, onde a gente está indo? Vamos entregar um bolo. Vamos entregar um bolo. Mãe, aonde? Não. Vinha mais espaço. Colocou a campanha. Mãe, eu vou embora daqui. Nunca. Eu ia ter que eu acabar vendendo esse bolo. Não, mãe. Não pode. Aí o que aconteceu? A mulher saiu. Ela deu o porto também. A mulher agradeceu demais. Moral da história. Nós só damos aqui o menor tempo dentro de nós. Uma dá a bola. Outra dá? Isso. Né? Então é isso daí. Eu vou... Eu vou pra cá. Qual que é a nossa vantagem, então, do esquecimento do passado? Eu vejo assim. Se a gente pegar todas as leituras, se nós tivermos acesso, já está fácil essa encarnação? O que vocês acham? Não. Não está? Não. Tem um pouco. Está fácil, gente. Está fácil. Agora, imagina se nós tivéssemos acesso à encarnação passada. Eu costumo dizer que todos nós, vem com a mochilinha nas fotos, sabe? Está aqui. Está caindo. Fica todas as encarnações aqui. A gente lê. Existe uma definição que não é, não leva ao pé da letra, pesquisa, que falam que essa encarnação aqui, nós somos 10% melhorados da encarnação passada. Então, não vai lá mexer. Não tem nem curiosidade. Porque um dia eu procurei uma pessoa, eu queria saber quem que eu era. Eu era como um faraó. Tinha as melhores bigas, os melhores cavalos. Eu já fui, já, rei romano. Ah, que pobre, na teblão, na rada. Só, só pobre. E as pessoas perdem tempo antes. Eu fui, eu falei, cara, não foi nada. Você é 10% melhorado do que você é hoje. Pega as suas falhas, as suas dificuldades, seus julgamentos. Eu me lembro que é 10%. Você falava mais, falava pior ainda. Então, é isso. E está lá, olha, como encarnados hoje, nós estamos, não estamos nem o começo, nem o fim. Estamos no meio. Então, vamos fazer o melhor. Aqui, olha, parece aquele grau aqui. Paulo, ele fala que eu quero entrar num assunto bem bacana pra vocês. Esse aqui eu preciso terminar. Aí, Jesus tem, olha os chamados de Jesus batendo nas nossas costas direto, falando, olha, presta atenção, pelo amor de Deus, presta atenção. Olha o que Jesus fala, a primeira. Amai-vos vossos... Ele falou, amigo. Ah, amigo é fácil, eu amo João, amo a Bete. Ah, não está fácil. Amar bem mesmo. Amar bem mesmo. É muito fácil. Né? Bem dizem o que vossos não dizem. Está perfeito. A pessoa fala bem, você vai falar mal. De jeito nenhum. Orai por aqueles que vos tratam mal e caluniam, né? Maltrato e caluniam. Perdoai setenta vezes. Eu vou voltar lá nessa matemática. Ofertamos ao que vós... Ofertai amor ao que vós odeiam. O que é que ele está aqui? Ofertai amor ao que vós odeiam. Essa conta setenta vezes sete. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim. O quê? 490. Beleza. É um tiro de letra. Perdoar 490? Eu já tenho uns 358 perdão para o Jafri. Então, eu estou na média. Não vou. Vai ser fácil. Mas não, não, não. Se você fizer isso, é uma dízima periódica. Se você tiver que levar a sete, um sete, um lado a setenta. Então, você não vai chegar nunca. É uma conta infinita. Menos se fossem 490, menos se fossem 14, menos se fossem sete. É muito desafiador. Né? Então, o que acontece? Jesus não julgava. Ele não condenava. E Jesus tinha uma palavra muito bacana. O que ele falava? Ele curava a pessoa. E o que ele dizia? Mas e não... Então, ele sabia muito bem disso. E o que nos impede de eliminar o mal, então? O que é esse mal que a gente tem dentro da gente? São esses sentimentos tóxicos. Que são o quê? O orgulho, o egoísmo, a mágoa, a rancor, a raga, o ódio. E eu na outra palestra que eu fiz, eu perguntei isso. Quem já sentiu ódio aqui? Não precisa levantar a mão, não. Não vai porque ele não sentiu. E eu passei uma... Faz algumas coisas... Eu gosto de contar essas coisas. Tem que... Né? Eu senti uma época ódio, que eu parei. Um momento muito difícil que eu passei na minha vida. Eu dormia com ele. Eu acordava com ele. Eu ia trabalhar com ele. Tomava banho com ele. Eu ia viajar com ele. Eu ia viajar com ele. O meu pensamento. É o que a gente fala. É um grilhão. Onde você vai, você arrasta o cara. Tá, tá. Você tá conversando aqui. Saiu ação. Você já me pergou. Se o cara tivesse a ter a patança pra ele e tal. Então, é uma coisa absurda. O ódio é uma coisa que destrói. Por isso que Jesus briga tanto. Pede tanto essa questão do perdão. Pra gente trabalhar essa perdão, né? E a gente fica cristalizado nisso daí. Até coloquei nisso daí. Porque só existe um caminho pra gente continuar. Pra gente prosseguir. Qual que é esse caminho pra gente tirar da frente isso daí? Qual que é? Perdoar. Exatamente perdoar. E aí, eu pego aí. Já tá terminando, viu, Bé? A gente pega aí o perdão do Divaldo. O Divaldo fala aí, ó. O importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer. Mas, sim, não querer revidar. O perdão é um treinamento. E olha. Ai, gente, tá de bé. Você fala assim, o seu amigo, ó. Perdão. Ah, tá fácil, Lapa. Chega lá, pô. Te perdoa. O senhor fez isso, não foi. E aí, a gente coloca lá. Se você quer ser feliz por um instante. Vingue-se. Ah, ia ser gostoso. Não, se vingue. Então, você tem que dar uma vingadinha. Sai, esquece a doutrina um pouco. Vai lá e faz uma besteirinha, entendeu? Aí, depois, o guardador do carro. Mas, rapaz, sair fora da curva ali e tudo. Mas, aí, beleza. Agora, tô vingado, tô feliz, né? Mas, se você quer ser feliz para sempre. Que é o caminho mais fácil de ver com a doutrina. Não é? E a doutrina consoladora. Onde Deus colocou, você é o único e especial. É soberania. Nossa, soberanamente. Obrigado, colocou um ar, né? Bom e justo. Não pode agir por capricho e parcialidade. E aí, gente, fica esse recado maravilhoso pra vocês, ó. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E quando Jesus falava de vida em abundância, o que ele falava? Todos esses pilares mostram. A gente coloca a abundância como material, às vezes, né? E não é isso. Eu volto lá no início. Fortaleça esse pilar espiritual dentro do ar. As coisas fluem tão suaves, mais leves. Vai ser a mesma dificuldade, mas mais leve. O respiro é maior. Meus queridos, essa mensagem da noite eu queria antes deixar pra vocês. Que possamos voltar pro nosso ar muito melhor do que a que chegamos. Uma boa noite a todos. A gente continua outro dia, então. Continuou. Muito bom, né? A gente aprendeu dando risada e vendo como que a gente erra mesmo, né? Nossa. Não sei. Que jeito não. Mas a gente aprende. Uma hora a gente aprende. Mas muito obrigada, viu? Obrigado, meu irmão. Muito bom. Obrigado. Agora nós vamos ouvir a mensagem e o encerramento da nossa noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por estarem todos aqui. Sempre é bom a gente ouvir beijos boas. Sempre é bom a gente absorver essas mensagens para que a gente consiga caminhar de tranquilo. E desenvolver o nosso lado mau e o lado mau e o lado mau. Vou contar uma historinha rápida pra vocês. Existia um rapaz que, na juventude, brigava com o pai, com a mãe, com os irmãos. Até que um dia ele conheceu uma pessoa e ele casou. Mas não deu certo. Já parou. E aquilo ficou na cabeça dele. Seu amor uma pessoa, amor uma pessoa decente, honesta, trabalhadora. Não tiveram filhos. Ela não tinha. Mas, no passar do tempo, houve uma discussão entre eles, entendimento. E aquilo foi acumulando. E cada vez mais ele ficava mais revoltado. A conta dele querer se suicidar. Doutoramento, não tinha outro jeito. Se eu sumir, melhor no mínimo a tarde. O mais fácil. E planejou tudo certinho. Aí chegou um dia, falou amanhã, é o dia certo em que eu vou tirar a minha vida. Mas, na hora que ele levantou, alguém sentava ao lado dele. Falei, meu filho, por que você está assim? Primeiramente, eu quero saber quem é você que está aqui ao meu lado. E você quer saber por quê. Não, eu sou uma pessoa que quer conversar com você. Diga por quê. Ah, por causa do filho. Está dando certo. E cada vez mais a situação aqui em casa está ficando absurdamente. Você sabe qual vai ser o maior prejuízo em casa nessa história. Não, mas eu tenho que dar uma lição para ela, não é? Não, você não vai dar a lição para ela. Você conhece a sua vida, após nós? Eu vou ouvir falar algumas coisas. Então, se você tirar a sua vida, você está tirando o seu corpo, o seu espírito. Então, lá, você vai sofrer mais do que você está sofrendo hoje com a sua esposa. E você vai prejudicar ela muito mais do que você imagina. Eu não estou assim. Pense bem, meu irmão. Você vai pegar uma faca, vai introduzir no seu corpo. Essa faca vai estar estanguentada. Quem vai retirar essa faca? É sem esposo. Tirando, ela tem que... Vai aparecer, vai vir a polícia, vai vir alguém aqui para ver. E vai acusá-la de ter matado a sua esposa. Você sabe que o seu corpo não vale nada. O seu espírito, sim. Então, meu irmão, pense bem no que você vai fazer. Você, claro, vai sofrer muito mais do que você está sofrendo hoje. Não é melhor você se reconciliar com a sua esposa, conversar com ela e saber o porquê e o motivo? Primeiramente, você escolheu. Lá atrás, como seguir a sua vida. Você está pagando coisas do seu papai. E hoje, você quer terminar com a sua vida? Ou vai terminar com a vida dela? Que tem uma vida futura muito melhor? Quem se vê, meu irmão? Quem se vê, se perdoar. Se nós não nos perdoarmos, nós seremos sempre estupados. E ela, os filhos, e os filhos dele no passado? O que vão pensar dela? Vão condená-la. Mesmo ela não indo para a cadeia, vai se condenar. Então, é o seguinte. É melhor a reconciliação do que a acusação. Nesse momento em que nós estamos, se você tirar a sua vida, você não vai prejudicando só você, mas as pessoas estão só. Isso é muito mais útil. estando presente, aprendendo a se regenerar, eu e ele não estamos só regenerando aqui na Terra, do que tirando, fugindo do problema. Você está sendo um covarde, não está sendo um homem, você não está sendo nada. Como é que o seu corpo? O nosso corpo? O nosso espírito? Nós temos que dar exemplos, mas exemplos positivos. Todos nós vamos levantar as nossas cabeças, seguir em frente com nossos problemas. E, se nós reconciliarmos com nossos problemas, nós vamos ser felizes eternamente. Põe a isso em mim. Vamos agora, todos nós, levarmos nosso pensamento a Jesus, pedindo proteção e abenço a Deus. E vamos, todos nós, agora, reclarmos, primeiro nós, começarmos com nossos corações unidos, nosso coração em paz, nossa mente em paz, para abençoar a todos vocês, dizendo a Jesus, gratidão, Senhor, de permitirmos, e saibamos hoje, a que Deus nos vive nessa casa. Permitimos que, ao retornarmos ao nosso lado, nós seremos acolhidos com nossos entes queridos, da melhor maneira para si. Gratidão a todos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco, bendiga a sua esposa, e a minha irmã, e a minha irmã, bendiga ao rio do Vosso Mãe, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa salvação, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão a todos. Muito obrigado. Dá um nome. Bom, agora nós vamos aos passos. Gratidão a todos vocês, que terem vindo essa noite. Até a semana que vem. Um ano que se vêem com a firmeza, decorar o rio. Parabéns, viu? Muito bonito. Gostei. Eu vou te dar. Fui molequeje. E o que vem?